Salve, salve, eu sou o Bilice, aqui é mais um pod mestre, Fezinho, que número que é esse aqui, parça? 259. 259? É esse aí, meu? 259, 259 episódios. Fezinho, hoje, um mito se cai. Um mito de que a rainha Elizabeth era eterna. Dia 8 de setembro de 2022, um mito caiu por terra, Fezinho. O que você tem a dizer sobre a rainha Elizabeth, Fe? Meus pés, amigo, cara. Ela morreu do quê? Eu não vi que ela morreu, rapaz, se você estiver no chat e quiser ajudar, não vi que ela morreu. Vou procurar aqui, se eu tiver bateria, rapidinho do que que a... Será que foi velhice? Mas assim, morrer com os 96 anos pode ser velhice. Mas chegar aos 96 anos é muito bom, cara. Com saúde, né? Mas ela era uma pessoa que... Deixa comigo aquilo. Por exemplo, por que eu acho que ela chegou aos 96 anos, Fe? Que é rainha, né? Vai nós chegar aos 96 anos. É. Todo ferrado da cabeça. Não tem como. Todo cagado. Então, mas os nossos pés, mas eu pôde mestre pra... Se isso chegar nela... Nossos pés, mas por tudo isso aí... O mito se caiu hoje. Perdemos o mito hoje. O mito se caiu hoje. A rainha Elizabeth. Que pena, né, mano? Perdemos... Era legal falar isso, né? Tipo, caramba, você tá tão... Você quer ela contra a rainha Elizabeth? Nada é eterno. Logo no dia do meu podcast, ela morre assim. Olha isso. Coincidência ou não? Talvez. Obrigado.